Professores pedem ao Ministério Público a suspensão de aulas presenciais aqui no Piauí. Segundo o Cintro, que é o sindicato da categoria, a classe está com receio de ir à sala de aula por causa do aumento do número de casos positivos em professores. A repórter Sayuri Sato nos detalha. A decisão desta mãe foi a de não permitir que os filhos voltassem para as aulas presenciais. Bem, com o retorno das aulas presenciais, eu já fiquei assustada. Eu fiquei com muito medo, porque eu tive Covid, eu e meus filhos, e foram momentos difíceis para a gente. Então o meu medo foi dele voltar e se contaminar novamente com o vírus e trazer o vírus para dentro de casa. E com essa nova variante, eu fiquei com medo dos sintomas serem mais graves. O medo faz sentido. Dados do Comitê Operacional de Emergência demonstraram que as escolas são ambientes de disseminação do vírus. No dia 18 de março, em 416 escolas, 263 professores e trabalhadores da educação e 96 alunos testaram positivo para o coronavírus. São 133 casos a mais do que o levantamento feito uma semana antes. O professor Ajusec, que dá aula em três escolas particulares, se recupera da Covid, depois de passar duas semanas internado. Eu, por exemplo, comecei a dar aula presencial no início de fevereiro e já no dia 16 de fevereiro testei positivo. E muitos colegas, só do meu convívio, só do meu círculo de amizade, eu te falarei aqui rapidamente, claro que eu não tenho autorização para isso, mas eu te falarei rapidamente uns 25 a 30 nomes de professores que testaram positivo. Quanto à espação de feriados e mais os dias parados na Semana Santa, os sindicatos que representam os trabalhadores em educação e as escolas entraram em um acordo. As aulas serão suspensas por 10 dias, começando na sexta-feira, dia 26 de março, até o dia 4 de abril. Tivemos a reunião Simpro e Sinep e ficamos pré-acordados, não está acordado porque não está assinado ainda, porque vai ser referendado por uma assembleia que vai acontecer hoje, às 18 horas, o Simpro vai fazer essa assembleia. O problema é a urgência da paralisação das aulas presenciais no momento, motivado pelo alto índice de disseminação dessa doença na nossa categoria. Porque em uma semana, com dados oficiais do COE, foram 133 professores e alunos. Isso ainda é subnotificado, porque somente 75 colégios informaram esses dados. Para professores e familiares de alunos, a decisão traz um certo alívio. E eu acho que as escolas, os donos de escolas, os pais que insistem em querer levar os seus filhos, que eles pensem, que eles repensem, porque eles não são só professores, eles também são pais, são filhos. E assim, foi muito triste a gente ver alguns professores perder a vida para a Covid. A quantidade de material que nós temos que preparar é muito grande. É muito mais cômodo você ir para uma sala de aula. É muito mais tranquilo ir para uma sala de aula, em termos de serviço. Mas nós não estamos nos sentindo seguros. Há professores que não entram mais na sala dos professores. Há professores que estão ficando no carro entre uma aula e outra. O sindicato dos professores também quer que o governo do estado estabeleça prazos para o início da vacinação dos trabalhadores da educação. Clama que a sociedade, os pais de alunos, os alunos, os professores como um todo, toda a nossa categoria, em função da vacinação. Nós só teremos um ambiente escolar seguro na medida que os professores e trabalhadores em educação sejam vacinados. É isso, professor Jurandir, é o que todo mundo está aguardando realmente de fato. Mas já há uma decisão ou pelo menos um acordo. Como é que vai funcionar essa paralisação dos professores, ou seja, das aulas em si, Pedro? Esse acordo, Jonete, ele envolve dois sindicatos. O sindicato laboral e o patronal. Ou seja, sindicato das escolas, particular, o SINEP e o SINPRO, que é o dos professores particulares. Pelo que foi acordado na tarde de ontem, eles vão pegar os dois feriados dados pelo governador e vão pegar a Semana Santa e mais dois dias de férias antecipadas. Somando tudo, dá dez dias. Ou seja, do dia 26 até o dia 4. E aí, segundo o presidente do SINEP, o senhor Marcelo Siqueira, contempla também as escolas e os professores. Esse acordo foi celebrado ontem, vai ser posto no papel, mas antemão, segundo ele, já está garantido. Pois é, o professor Jurandir Soares informou que hoje vai ter uma reunião do SINPRO, onde será validado esse acordo. Agora, um detalhe que me chamou a atenção, que o professor de química, Jurandir Soares, ele disse que nas últimas semanas, 133 professores, entre professores e alunos, foram infectados. Mas ele disse um detalhe, que isso é uma subnotificação, que pode ser mais. Por quê? Apenas 75 colégios que deram os seus dados. Ou seja, pode ser um número bem maior. 133 infectados entre professores e alunos. Com o que nós estamos vendo, Pedro, no Brasil, no mundo, no Piauí, em Teresina, a tendência é que seja mais. E não podemos esquecer que, nas últimas semanas, três professores de escolas particulares morreram por conta da infecção com a Covid-19. O professor Marcelo, ele fala o seguinte, ele disse, olha, não há comprovação de que as infecções aconteceram na sala de aula. Assim como pode ter acontecido na sala, pode ter vindo de lá para cá. Concordo plenamente. É o que ele diz, né? Agora, a questão é, se alguém está infectado e vai juntar com mais alguém, a possibilidade de sair mais outra pessoa infectada, ela é 100%. Porque a sala de aula é um local onde se propaga. Não, não, não é onde se junta a gente. Não, é onde se junta a gente. Isso que é um dos exemplos é a sala de aula. É uma roleta russa, uma academia. Por exemplo, eu pertenço a um clube de corrida que foi suspensa a atividade. Só está fazendo ao ar livre. Se você vai para a academia, você vai para um ambiente fechado, qualquer lugar você está correndo risco. Uma sala de aula, obviamente, é um desses locais. Ele disse que na sala de aula, pelo menos no goleiro dele, tem outro cuidado agora, que é a sanitização do ambiente. Tem o tapete, os pés, tem o álcool. A máscara já todo mundo usa. O distanciamento das cadeiras agora é sanitizado. Eis uma solução que pode ser transformada num problema. Subnotificação, porque só tem 75 colégios que deram os dados. Qual é a garantia de que em todos os colégios particulares de Teresina vai haver essa sanitização? Não, não tem nada. Pensemos sobre isso. Não tem nada. Não tem nada. Então... E aí